e teve queda de energia na sua região e você não tem nenhuma antena wi-fi para conectar ou se você tem esse adaptador para quem não tem uma antena wi-fi nativamente no seu computador ou no seu notebook você tem essa até podem estar dando mal contato tá com defeito tá falhando e no caso aqui da dessa antena minha aqui ó ela tá dando mal contato então eu fiquei sem internet só que eu não lembro que através do Bluetooth eu consigo compartilhar os meus dados móveis do celular no computador se você quiser saber mais a respeito fica até o final do vídeo tô aqui com meu celular conectado nós vamos agora procurar nós vamos agora em configuração conexões e vamos aqui pessoal em roteador wi-fi e ancoragem e também vai estar ancoragem no seu no seu celular eu vou aqui aqui pessoal eu tô usando o Samsung a 920 2018 em pleno 2024 e a configuração dele é exatamente essa a não sei a do seu né da sua social chave né ou iPhone mas provavelmente você vai descobrir então pessoal tem três opções aqui roteador wi-fi para quem vai usar e vai compartilhar os dados móveis do celular como eu estou usando aqui eu estou usando aqui os dados móveis e louco para o computador e também tem essa segunda opção que nós vamos usar que é via Bluetooth é ótimo feito isso família nós vamos agora para a tela do computador aqui na tela do computador a gente vai clicar eu vou na tela do computador agora nós vamos agora pessoal procurar você internet ainda nós vamos aqui ó procurar o ícone do botou aqui eu conectado se foi do set só você clicar mostrar dispositivo se você vai conseguir acessar essa configuração que nós vamos acessar agora mas no caso como eu tô no Windows 1022 h2 não é por aqui então a gente vai aonde a gente vai nesse ícone aqui de internet vai clicar com o botão esquerdo do mouse sempre com o botão esquerdo do mouse depois com direito a gente acessa abrir configuração de rede internet e vocês vão ver aí uma surpresa tá é aqui alterada a opções alterar opções de adaptador e a surpresa é o seguinte vocês vão ver aqui ó não tá ativado tá a internet aqui tá desligada desligada desliguei para o 10 sempre para vocês vocês vão aqui ativar aí até a a conexão de rede de Bluetooth e feito isso você vai exibir dispositivo de rede de Bluetooth e feito isso você vai com o botão esquerdo mouse e depois você vai com o botão direito conectar usando um ponto de acesso acesso ou conexão direto vamos em ponto de acesso conexão bem-sucedida feito isso desliga fechar as janelas é para não atrapalhar vão para o teste né você observa que a minha internet está funcionando normalmente aqui só ó consigo acessar normalmente estou usando aqui internet via dados móveis do meu celular através do Bluetooth então se você gostou desse vídeo deixa o seu like se você conhece alguém que esteja enfrentando esse problema compartilha com essa pessoa